Professor, sobre os efeitos da onda Chan, seriam poucas pessoas a conseguir sintonizar as frequências? No meu meio de convívio parece que mais ninguém está recebendo a sintonia e sinto tão estranho. Olha, as pessoas nem sabem, nem sabem, eu tenho a mínima noção que elas são 24 horas por dia monitorizadas por inteligências avançadas, por equipamentos sofisticados. E elas nem sabem que são induzidas a intuições, que são induzidas a um auxílio até psíquico, emocional em alguns momentos. Elas nem sabem, elas não têm a mínima noção. Por isso, a onda Chan é algo que funciona muito mais quando o espírito está acordado, está na busca, está consciente de uma jornada, de uma busca. Aí ele entende que começa a receber informações e intuições que chegam de todos os lados. Uma palavra que uma pessoa diz, um filme que ela vê, que ela assiste, uma porção de coisas que vão se encadeando através de onde você está caminhando para encontrar essas respostas, faz parte também de como a onda Chan atua. Ela é muito complexa, ela não é uma coisa simples assim. Às vezes, a onda Chan nos coloca num determinado caminho e nesse caminho a gente encontra coisas, objetos, pessoas, livros, filmes que irão nos despertar para uma certa direção. É bem por aí. O que é 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 Amém.